O crime aconteceu em janeiro de 2017 no Jardim Novo Mundo e teria sido motivado por um desentendimento da vítima com os acusados anteriormente em Senador Canedo. A vítima recebeu golpes de capacete e um tiro. Inclusive, esteve no julgamento hoje quando saiu a sentença. A vítima está com a bala alojada no corpo, disse que não consegue ter mais uma rotina normal, pois não consegue mais segurar pesos e não consegue caminhar direito. O juiz Gessir Alcântara deu a sentença. Os jurados, que são os juízes de fato, eles entenderam de desclassificar a tentativa de homicídio do Felipe, desclassificando vem a competência para esse juiz, juiz singular. E eu entendi então que houve lesão corporal de natureza grave, porque a vítima ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Evidentemente que com a tentativa a pena era mais alta, com a desclassificação dos jurados que são soberanos, a pena diminui de 1 a 5. Então, essa pena foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão no regime aberto. Com respeito ao Anderson, os jurados entenderam pela absolvição. E aí